E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma troca aqui, mano. Uma troca que eu acho muito justa, sabe? Uma troca que eu acho, assim, de igual pra igual. Que é trocar, rapaziada? O meu Audi R8, tá ligado? Por essa Lamborghini Huracan aqui, mano. Isso mesmo, mano. É uma troca justa. É sério, eu acho uma troca muito justa, até porque, né, mano, O R8, né, ele tem um toque 0,25, 0,22, 0,21, né? E essa Huracan aqui, rapaziada, é de um amigo meu, aqui de Balneário Camboriú, nosso amigo Bruce, tá ligado? E, mano, ele trouxe a Lamborghini aqui porque a gente trocou, tá ligado? Por esse vídeo aqui, a gente trocou a Huracan pelo meu Audi R8. A gente tá falando aqui, mano, de uma Lamborghini Huracan Performance, ano 2020. Meus amigos, esse carro aqui, ele custa mais ou menos aí 4 milhões de reais. Tá na média aí dos 3 a 4 milhões de reais um carro desse. Então, por isso, eu acho uma troca muito justa, até porque meu R8 não vale nem um terço disso. Então é uma troca justa, né? É, claro. Como que a troca não é justa, né, mano? Ué, R8 tem suas vantagens, né, mas você tá ligado. E eu sei que, rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês estão vendo aqui, mano, que a garagem tá um negócio louco, ó. Tá a Maroc aqui, a Lamborghini aqui, o R8 ali, o Camaro do véio da lancha ali, o véio da lancha ali, já fazendo o que o véio da lancha faz, trocando ideia com a novinha. Valeu aí. Tá na resenha, tá na resenha. Tá na resenha. E, mano, vou fazer o seguinte agora. Já que eu troquei essa Lamborghini Huracan no meu R8, eu preciso conhecer ela. Eu tô vendo aqui, mano, que ela é bruta. Ela tem um kit aqui, ó, que dá uma tonalidade de cor diferente, sabe? Tipo, não sei se vocês estão conseguindo ver na câmera, né? Mas, ó, a tonalidade disso aqui. No aerofólico também eu achei até que era sujeira, rapaziada, mas não é, mano. É assim mesmo, sabe? Eu acho que, tipo assim, o sol tinha que tá mais forte, mas, ó, dá pra ver bem. Eu sei que, mano, essa daqui, velho, ela é conversível. E eu vou mostrar um pouquinho dela aqui pra vocês, tá ligado? Ó, vamos lá. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Ó, pra abrir, mano, você aperta aqui e puxa, tá ligado? Olha o jeito que ela é por dentro, rapaziada. Olha esse banco, tá ligado? O banco é em camurça, parece, mano. Banco nervoso, tá ligado? Volantão brabo, tá ligado? Vamos fechar aqui? Você é louca, mano. Olha isso. Mano, top demais, rapaziada. Eu não sei nem mexer direito aqui, ó. Nesses comandos aqui. Cadê o Rony? Rony... Meu Deus do céu. O Rony confia mesmo, né, mano? O Rony é louco. Ele é louco da cabeça de verdade, rapaziada. Largou um espacionável na sua mão. Você é doido, mano. Olha aqui, tô com moral, hein, mano. Tá com moral. Você é louco. Olha o navarro, não sei mexer nisso aqui, não. Vai ser a hora que ele pegar o Rony. Vou fazer o seguinte. Espera aí, vou apertar esse botão, ó. Acho que tem que puxar, né? Espera aí. Olha lá. Ó, acendeu umas luzes. Ok. Acendeu umas luzes ali. Já é um bom começo, rapaziada. Já é um bom começo. Tá pitando alguma coisa ali. Eu acho que talvez é o cinto. Vamos baixar esse vidro aqui? Vamos baixar o vidro aqui, ó. Ah, é ali, ó. Vou baixar o outro. Ó, ai. Navarro. Olha o negócio aí pra mim. Segura aqui, ó. Filma aí, porque eu quero ver aqui como que funciona a capota dela, né, mano. Tá com certeza que mexe, mano. Não sei se é aqui. É aí mesmo, hein. Olha lá, mano. Dá uma afastadinha aí. Mostra mais de longe. Rapaz do céu. Olha a brava. Meu Deus, mano. Ficou louco, ó. Rapaz do céu, hein. Tá brincado, hein, mano. Cheguei aí, ó. Vou abrir de novo agora, ó. Vai lá. Filma de longe, filma de longe. Vai lá. Moleque. Aí é diferente, hein. Nossa senhora, mano. Que carro louco, galera. Mano, meu sonho, velho, é ter um carro desse, sabe? E, mano, queria muito agradecer o Rony, tá ligado? Pela oportunidade de poder gravar com um carro desse, mano. Porque quando eu era moleque assim, eu não imaginava nem que um dia eu ia entrar dentro de um carro desse. E agora eu tenho a oportunidade de falar que eu troquei o meu R8 ali, que não vale nem as rodas dessa Lamborghini aqui, mano. É uma honra muito grande. Vocês não têm ideia, sabe? Então, vou fazer o seguinte, mano. Vou dar uma ligadinha aqui. Vamos ouvir o ronco? Vamos ouvir o ronco dela. Ai, papai. Essa senhora, mano. Detalhe o ronco. Nossa, vamos ver lá de trás lá, só para a gente dar uma olhada. Navarra. O bagulho aqui é agressivo, hein, mano? É diferente, né? É detalhe. Tipo assim, eu acho que dá para ela arrancar mais. Porque tem aqui os modos de pilotagem, ó. Ó, galera, ó. Tem aqui, ó. O modo aqui, ó. Estrada, esporte e corsa. Vamos colocar aqui no corsa. Ah, mudou. Já mudou o barulho, tá ligado? Mudou na hora. Nossa. Rapaz do céu. Os vizinhos vão brigar comigo, hein, mano? Os vizinhos já estão na sacada ali, ó. Ideia? Rapaziada, mano. Caraca, mano. Bom, vou fazer o seguinte, galera. Conhecemos aqui o carro. Vocês viram o jeito que eu vou mostrar aqui, ó. Estão tudo ligados do jeito que é do lado de fora. Para vocês entenderem. E vamos dar um rolê, né? Que essa daqui vai ser nosso carro novo, né? Trocou aí, né? Trocou, então, olha aí. Esquece, pai. Toma, mano. Você é louco, velho. Vamos sair aqui agora. Vamos dar um rolêzão. R8 não fique triste, tá ligado? Não fique triste, mas se ele quiser trocar na orelha, R8. Eu não tenho o que fazer, tá? Então, não fica triste, não, mas... É isso, mano. Vamos sair aqui, ó. Rolêzão de lamba agora. Trocamos na R8, moleque. Você é louco. Olha isso aqui, mano. Que nave, hein, tio? Mano. Estourado, hein, pai? Rolêzão aqui promete. Então, bora dar um rolê agora, mano. Olha isso. Você é doido, mano. Ô, velho da lancha, dá uma acelerada ali pra você ver. Agora eu não quero ele. Hã? Uma felicidade, tiozão. Uma felicidade, mano. Cuidado em engatar, tiozão. Hã? Dá uma acelerada? Bruto, né, mano? Bom, ô. O negócio é o seguinte. Desliga aí, ó. Quer ver, ó. Puxa aquele vermelhinho pra cima ali. Isso? É. Aperta. Só aperta. Aê, ó. Desligou. Vai. Hã? Provado ou não? Bom, o negócio é o seguinte, mano. Vou pegar aqui agora. Vamos dar um rolê. Vamos testar esse negócio aqui. Porque quem sabe... Esse aqui não é o nosso próximo carro, né? Quem sabe, né? Ô, meu Deus. Meu Deus! Me ajuda. É isso. E a câmera de estacionamento é bruta, rapaziada. Olha lá. Você é doido, mano. Brabo, hein? Moleque. Que doideira. Rapaziada. Vou falar pra você, mano. O Rony é louco, hein, velho? Ele soltou a lamba na minha mão. E do Navarro aqui, velho. Só vamos. O vídeo tá claro aí, Navarro? Tá claro. Tá claro. Tá elegante. Vai clarear? Vai clarear mais ainda aqui agora, né? Rapaz. Vou falar pra você. Rolê de huracã, parceiro. Não é todo dia, né? Pensar que eu já paguei caro pra alugar um agalardo lá nos Estados Unidos, velho. Hoje pode andar no huracã, mano. Desamigo. Olha isso. Que bagulho louco, rapaziada. Que bagulho louco, mano. Tá aberto. Olha. Mano. Acho que aqui não tem boca pra R8 ou não, hein? Rapaziada, não sei o que vocês não tem noção, mano. Que bagulho aqui é louco. O painelzinho dela eu coloquei aqui no modo Corsa, tá ligado? Você muda o modo aqui, né? E olha que louco que fica, mano. Fica pancada, hein? Botinho por aqui, mas bem na manha, mano. Que eu vou te falar, hein, mano. Esse carro aqui é brabo, mano. Passa bem devagarzinho no quebra-mola, mano. Não, mas não, caralho. Se eu não me engano, ele é mais baixo aí do que o R8, tá ligado? Tem uns caras gritando ali atrás, ali, mano. Tem uns caras gritando ali atrás, ali. Os caras acho que quer ouvir o romper, mano. Tá pega, filho. Tá pega, mano. Nossa senhora, mano. É, eu retiro tudo que eu disse na vida, rapaziada. Que o V10 do R8 é igual o V10 da Lamborghini, mano. Não dá, a lamba é lamba, rapaziada. Caraca, velho. Hã? É muito bruta, mano. É louco, né, mano? Olha isso, tio. Eu tô procurando a borboleta aqui em cima, rapaziada. Porque no meu carro a borboleta acompanha o volante. O dela é fixo, tá ligado? Mano, que bagulho nervoso, galera. Que bagulho pancada, mano. Tem uns radarzinhos aqui, meio estranho. Tem que tomar um pouco. Cuidado. Ai. Não dá, velho. Não dá, mano. Você é louco com um bagulho desse aqui. Eu ia... Você é louco, ia causar demais, mano. Você é louco com um bagulho desse aqui. Eu ia causar muito, rapaziada. Vocês não têm noção, mano. Mano, você vai montar e dar outra, tá ligado? O carro vai trocando, mano. O câmbio é, tipo, muito rápido. O câmbio dele é, tipo, assim, muito ligeiro. É um tiro, mano. Detalhe, né, mano? Na Lambo eu aprendi uma coisa lá em Miami. Ou na Bahia. Tipo, Miami. Quando eu aluguei uma Gallardo, tá ligado? Sabe como coloca neutro numa Lamborghini? Como? Você aperta o shift pra trocar e pra reduzir ao mesmo tempo. Diferenciado. Entendeu ou não? Entendi. Quer que eu mostre de novo? Mostra de novo. Ah, p***, mano. E, ó, daí você engatou a primeirinha aqui, ó. Ele voltou ao normal. Os caras estão gritando ali atrás, ó. Vou dar uma aceleradinha pra eles. Você é louco, mano. Que bagulho brabo, mano. Que bagulho louco, rapaziada. Você é doido, tio. Agora, mano, se uma huracanja, você imagina, tipo, uma aventador que é V12, mano. Tipo, os dois é pica, né, mano? Se tivesse asa, voava. Mas falava pra você, mano. Se a huracanja é brava desse jeito, imagina. Dá um soco no banco, né? Dá. Dá um soco, mano. Tipo, é meio animal o negócio a bancada. Até peço desculpas à câmera mexendo aqui, que não dá, mano. Não dá pra segurar tudo bem, não. Eu acredito, mano. Onde que é a seta? Os carros têm seta? Acho que não, né? Pra cá, é no botão. A seta dele é no botão, tio. Não tem noção que é a seta do botão, não é, rapaz? Mano, esse carro aqui dá pra ir pra Londrina de casa. Rapidinho. Hã? Chega rapidinho. Chega, né? Você é louco, tio. Ai, moleque. Tipo assim, você vai ter uma coisa aqui que vai me tirar. Pro sério, mano. Vai passar no túnel, rapaz. Nossa, já vai passar no túnel, rapaz. Tá no túnel bem aqui, mano. Olha aí. Que lambos, papai. O céu, mano, esquece, velho. Que lambos. Vamos lá pro céu, mano, ó. Chama na repositinha. Ah, pega, mano. Ah, que louco, meu apaziada. Fala, o que que é isso? Moleque. Pode que abaixa o volume do carro, não tem? Cabe, hein, mano. Nossa senhora, navarro, fica surdinho ali dentro, mano. Você é duro, é sensacional. Fica surdinho, mano. Fica. Fazer o seguinte, fazer o retorno ali, mano. É? É, né? Porque eu te falava o rolê aqui. Pancada. Tá aprovado, hein, pra trocar esse aqui, hein, tio? Pra trocar esse aqui. Pra trocar, né, mano? Sem medo, né? É ser surf. De olho fechado, pai. De olho fechado. Vai ser esse aqui mesmo, tá ligado? Então vamos trocar, rapaziada, na R8. Vou botar pra ele aí só 3 milhões. Tá certo, aí então. Né? Botar 3 milhões ali pra ele, tá tudo certo. E é isso, né, mano? Segue o pai. Você é louco, olhezão de huracã. Pancada, hein, mano? Diferenciado. Mas vamos voltar lá pra casa, que eu tenho que agradecer o Bruce dessa honra. Ah, é, né, mano? Porque andar num carro desse. Porque você tá doido, mano. Surreal, mano. Surreal. Surreal, mano. Todo mundo mesmo. Experiência incrível, mano. Tá maluco. Aí, rapaziada. Guardei a huracã. R8. Logo, logo fazer um rolezinho. Camarão também tá ali, ó. No jeito. Irmão, rolezão brabo. Ó, agradecer demais esse cara aqui. Valeu. Ô, Rony. Brigadão, hein, mano? Parabéns aí pela máquina, hein, mano? Você é louco. Um sonho isso aí. Pra muita gente dar um rolê num negócio desse. Navarra ali pirou. Natanzão também. Você é louco. Brabo demais, mano. Parabéns mesmo, mano. É nóis. Ô, Rony aí, mano. Conhecemos ele aí. Ele ofereceu pra gente dar um rolê, sabe? E, igual eu falei pra vocês, mano. Eu já fui logo e troquei, né? Você acha que eu não ia trocar meu R8 numa Lamborghini dessa? Então, mano, você é louco. Só loucura, mano. Só doideira. Bom, vou fazer o seguinte agora. Vou encerrar esse vídeo, porque a gente vai comer um negócio aqui, né, mano? Tamo com fome. Falar pro seu rolezinho ali. Dá uma emoção. Deu até fome depois de ter andado naquele carro ali. Então, vamos comer. Coloquei essa piscina aqui pra esquentar, rapaziada. Porque ela é aquecida. Então, vamos ver se vai esquentar esse negócio aqui. Já faz hora que tá aqui. E não esquenta. Então, vamos na fé, que isso aqui vai esquentar. E, bom, fica ligado aí nos vídeos da praia aqui, mano. Tá vindo vários vídeos legais aí pra vocês verem. Então, fica ligado aí no canal, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu! Fui! Tchau, tchau, tchau.